Biscoitinho, meu filho? Meu filho, isso tem glúten, meu filho. Você não tem sua raçãozinha? Você não tem sua raçãozinha? Por que você fica roubando biscoito, meu filho, todo dia? Você pegou isso aonde, meu filho? Deixa eu te dar carinho. Olha só, meu filhinho. Biscoito faz mal pra você, meu filho. Tem que ser sua raçãozinha. Entendeu? Dá aqui o biscoitinho. Dá biscoitinho, meu filho. Dá biscoitinho, dá. Então tá, pode comer então. Eu não vou tomar esse biscoitinho, não, meu filho. Pode comer. Mais em cima do sofá, meu filho. Você suja o sofá todo, meu filho. O papai passa vergonha. Vocês visitam, vêm ver farelo de biscoito, meu filho. Você tem sua casinha, meu filho? Você parece uma criança que acha que não tem casinha. Você vai comendo biscoito a prestação ainda. Fecha a boquinha, meu filho. Seja educado. Como que a boquinha é fechada? Papai paga escolinha cara pra você, meu filho. Entendeu? Papai paga escolinha e você fica babando igual a lhama. Olha lá, farelando tudo. Aí tô pensando, ó. Na carrocinha passar, deixar a gente carregar. Eu sei que você não vai descer, papai. Papai descer não, meu filho. Não pudessem ser o momãozinho. Vem cá, Catatau. Ih, Catatau roubou também. Catatau. Onde você roubou isso, meu filho? Tem uma fonte de biscoito agora. Onde você roubou isso? Eu sou bonzinho, papai. Eu sou bonzinho. Nem fico nervoso. É, papai. Vai lá, meu filho. Começa o biscoito roubar. Eu sou bonzinho.